Bom, hoje praticamente todo mundo usa as redes sociais para divulgar seu trabalho, né? É até um canal de negócio, mas a exposição na internet também pode trazer problemas. E foi o que aconteceu. Aconteceu com uma cover de Marília Mendonça. Ela sofreu ataques em uma rede social que acabaram esses ataques, causando a desativação do perfil dela. Olha só! A gente vai acompanhar uma reportagem de Marcelo Vidal. Põe na tela. A semelhança impressiona. Parece que estamos diante da eterna Marília Mendonça. Já são quatro anos trabalhando como cover de uma das maiores cantoras do Brasil. E tudo começou depois de tanto ouvir as pessoas dizerem que ela é a cara da rainha da sofrência. Eu trabalho, eu sou cantora sertaneja há 13 anos, né? E todos os shows aonde eu ia, a galera me notava muito como Marília. Falava, meu Deus, como você lembra Marília? Como você parece Marília? E aí apareceu algumas matérias minhas e tal. E a Marília foi lá no Instagram e curtiu uma foto minha. Aí foi o dia que eu falei, ah, não, agora eu vou seguir como cover dela, né? Lorena já tinha dia e hora marcados para conhecer Marília Mendonça pessoalmente. Seria no camarim de um show que Marília iria fazer em São Paulo, onde Lorena mora. Só que 20 dias antes, a tragédia que chocou o Brasil. O avião que transportava a rainha da sofrência caiu em Caratinga, no interior de Minas Gerais. A notícia pegou o Brasil de surpresa. Os fãs ficaram abalados. Lorena também sofreu muito com a morte da cantora. Eu estava na expectativa de conhecê-la, que eu precisei passar por acompanhamentos psiquiátricos, psicológicos. Tomava muito remédio para dormir, não conseguia dormir. Pela falta da Marília e por todo, assim, as pessoas todas me ligando. Todo mundo me desejando sentimentos. Então, isso foi, acho que foi maior, assim, sabe, para a gente. Porque eu, por mais que eu sou fã dela, a Marília, eu vivia, vivia não, né? Eu vivo Marília 24 horas por dia. Então, foi algo muito forte para a gente, né? Hoje, Lorena faz shows pelo Brasil em homenagem à Marília Mendonça. E participou como jurada do programa Canta Comigo, da Record TV. É hora de parar com a presa e parda. É hora de acabar com a presa e parda. Apesar do sucesso e do reconhecimento de muitos fãs de Marília Mendonça, Lorena vem sofrendo ataques na internet. Em uma das mensagens, uma internauta diz Por que eu não posso fazer com que as pessoas se lembrem dela olhando para mim? O que eu estou fazendo de errado, sabe? E aí, muitas pessoas não entendem isso que a gente faz. E aí, acabam nos xingando, acabam falando coisas absurdas, absurdas. Eu, normalmente, eu me abstenho, sabe? Eu prefiro não ver. Depois dos ataques, a surpresa ao descobrir que o perfil que Lorena usava para divulgar o trabalho havia sido desativado pela plataforma. Ela acredita que um grupo de pessoas denunciou a página até conseguir derrubar. Este advogado, especialista em direito digital, entrou no caso. Ele disse que já notificou a plataforma extrajudicialmente e aguarda a reativação da conta. É um completo absurdo o que aconteceu porque a rede social não informou para ela o que aconteceu. Eles apenas excluíram a conta dela, disseram que excluíram permanentemente, falando assim que ela feriu os padrões da comunidade, mas não falou quais padrões ela feriu. Então, a gente simplesmente percebe que a rede social feriu o devido processo legal, feriu o contraditório, feriu uma ampla defesa. Como é que você vai se defender se você não sabe o que você fez? Lorena tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram. A ferramenta era usada não só para divulgar o trabalho, mas também para fechar contratos e parcerias. Um prejuízo incalculável para a artista. Está me atrapalhando bastante porque o meu trabalho autoral, tudo é postado nas minhas redes sociais. Quando a gente vai lançar música, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, fotos, vídeos, matérias. Inclusive o Canta Comigo, outros programas televisivos que a gente vai, que a gente foi essa semana, a gente não conseguiu fazer divulgação. Nós enviamos uma notificação extrajudicial com caráter de urgência para que o Instagram, imediatamente após receber a notificação, devolva e restabeleça a conta dela.